Você é daquelas pessoas que tem pânico de juros? Eu sou e por isso eu vou te dar umas dicas de como perceber quando estão te cobrando juros abusivos. Olha só, o Banco Central disponibiliza uma tabela que mostra a média das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras em cada modalidade de crédito. Assim você pode comparar o que estão te cobrando com o valor médio de outras instituições do mercado. Se for pedir um empréstimo ou fazer um financiamento, por exemplo, sempre dá uma conferida na taxa e compare a média de mercado para ver qual instituição pode ser mais vantajosa para o seu caso, considerando não só os juros, mas a forma de pagamento também. Às vezes, o papo dos juros não é muito claro. Se você calcular a taxa efetiva, aquela que você paga todos os custos e transforma em uma taxa anual, e ela parecer uma montanha russa, já sabe, né? Se você acha que estão te cobrando juros além do normal, reclame com o banco ou instituição que esteja envolvida. Às vezes, uma boa conversa pode resolver.